Vai ser assim Desarmar Entender Que a vitória não se faz com as mãos Que é mais forte a arma do amor que vem do coração Desarmar Entender Que a vitória não se faz com as mãos Que é mais forte a arma do amor que vem do coração Paz Trouxe a bandeira branca do amor Se aceitar já somos dois na paz Pra levar a bandeira do amor Para todos que quiserem a paz Trouxe a bandeira branca do amor Se aceitar já somos dois na paz Pra levar a bandeira do amor Para todos que quiserem a paz Vai ser assim Guerra sem fim Enquanto deixa a vida Deus dará Vai ser assim Vale estudar Enquanto a alma não se desarmar Entender Que a vitória não se faz com as mãos Que é mais forte a arma do amor que vem do coração Desarmar Desarmar Entender Entender Que a vitória não se faz com as mãos Que é mais forte a arma do amor que vem do coração Paz Trouxe a bandeira branca do amor Se aceitar já somos dois na paz Pra levar a bandeira do amor Para todos que quiserem a paz Trouxe a bandeira branca do amor Se aceitar já somos dois na paz Pra levar a bandeira do amor Para todos que quiserem a paz Para todos que quiserem a paz Para todos que quiserem a paz Que a vitória não se faz com as mãos Tchau 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 Obrigado.